Fala rapaziada do Whatsapp, estamos aqui novamente com o meu parceiro 61 Fala galera, eu sou o André Felipe 61 aí na área Então rapaziada, hoje nós iremos reagir àquela página, né? É por isso que estamos nessa qualidade Vídeos em 144p Eu acho que essa página não é brasileira não, véi Eu acho que é espanhol, porque tá doenho, tá escrito assim É verdade, né? Por que ela é espanhol que você tem meme brasileiro, véi? Mano, olha o primeiro meme Se liga nesse meme aqui, véi Olha isso Nem é qualidade Nem é só uma it, é só um comer simples Ah, posso dar play? Não, é, posso dar play Simpsons Gamer Simpsons Gamer Esse canal é demais Muito foda, Simpsons Gamer Se inscreva no canal, Simpsons Gamer Oxe, é só um cachorro Dançando Tem nem música, não Ai, não, tem Tem a música Tem a música do Donkey Kong Até a música tá em 144p Fala meu Deus Esse vídeo amaldiçoado do Minecraft O furinho O furinho deu uma lambida na palma Oxe, cadê o áudio? É só uma imagem? Que é isso? É que é tão... Eita, esse aí tá ruim Eita, pô Cara, tá igual as câmeras Tá igual as câmeras se mexendo Essa música não foi o menor sentido também Ave Maria Ave Maria Tá, meme de Chaves É, é, eu gosto Seria legal Tipo assim Isso é muito engraçado A gente fazendo um vídeo desse E a cada, sei lá Cada minuto que passa O beat rate do vídeo Vai diminuindo, tá ligado? Não, não 15 minutos de vídeo Tá só um... Nada Não dá pra ver nada Na tela Vai dar certo Não vê o meme de Chaves Eita, pô Não sei Tô tentando entender até agora Beleza Ué, é essa? Ah É real isso É do Chaves de verdade? Sim, tem uma prisa É a terceira vez Tá repetindo o vídeo Eu queria avisar Eu não tinha percebido não Mas tá... Ah, esse vídeo aqui é bom Eu vi sem querer, véi Esse vídeo aqui Porque apareceu pra mim, véi Não dá nem pra ler O que que tá escrito ali, mano Que que palavra que é Essa que tá escrito ali, ó Mano, eu tô vendo Malebel Ever Mano, eu sei Eu sei o que é É, eu acho que é Esmar... Tipo, cachorro mais inteligente Tipo, smartest Dog Ever Dog Ever, cara Ou é smaller Tipo, cachorro menor cachorro Menor cachorro, mas não acho que é Não, é, não faz sentido Eu acho que é Just buy Tinto Só martigue gentilmente Cachorro nem mais Tinto Ô, besteira, né, mano Tinha duas besteiras tão grandes Olha, o Pepto fez aniversário Oxe, ele nem é... Nem tá uma qualidade ruim É, não, mas é porque é aniversário dele, véi É importante Pera, o Pepto é o... É o meme lá do... Não, não, é o... O Pepto é o gato que tem um... Prefiro no Twitter Que Twitter toda vez que ele sai E entra de casa Tu já viu? Ah, é? Não tô ligado É, procurei, ó Abre uma aba aí, rapidão Aí toda vez é aí, ó Pepito, SmackDown Aí tem a hora WTF, que da hora Pepito Aí ele voltando Acho que é um bot, tipo Sempre que tem movimento Ele é bonito, eu tô sozinho Faz anos que esse perfil É um clássico da internet Mano, 2011? É, tô falando Tem muito tempo que tem, mano Ó, eu baixei, ó A qualidade do YouTube Era desse jeito aí, viu? Mano, eu baixei em RMVB Melhor qualidade... É, MKV Nimi com a qualidade mais alta do YouTube Era Eu Nossa, da maria Oxi Tu entendeu? Eu vi um beijo na boca aí, do mano Pô, ele tava correndo Mano, eu acho engraçado que a galera Mano, a galera Naquele vídeo lá que eu postei A galera começou a ver O vídeo em 144p Pra ficar pior ainda, véi Mas é o jeito O jeito certo É verdade, rapaziada Se você estiver vendo o vídeo É, em 1080p Está totalmente errado Mano, eu já pensei em renderizar Esse vídeo em 144p Só que eu acho que vai Não vai dar pra entender nada no áudio Mas era uma ideia, tá ligado? Dá, 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 dá Um vídeo com 2 mega Tu tem que avisar no começo Avisar no começo Ó, gente A graça do vídeo é que não dá pra assistir Vê se no YouTube não tem algum vídeo 3GP aí Procura, tipo, só .3GP Tem esse aqui, ó Chicken Arrow Mano Caralho Eu não tô vendo nada Caralho Olha essa qualidade Ele atirou a galinha no cara E ela botou um ovo Eu consegui entender aí Não deu pra ver, véi Não deu pra ver Tem outro Tem outro ali, ó Tem Ai, ó Torte 3GP aí, ó Só falta um botão para movimentar o país Oxi 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 Que Que porra é essa? What the fuck? Que isso mesmo? Pelo amor de Deus Mano Oxi, começou a música Eu sou do vídeo Eu sou do vídeo Eu vou ter um branquinho vídeo Eu vou ter um branquinho desse vídeo Oxi Mano, Dragon Ball Happy 3GP Aí sim, viu Ai meu Deus Vamos lá Mano Olha o áudio Olha o áudio, véi Caralho, MrBeast Caralho, MrBeast é foda, né mano Eu adoro MrBeast Caralho, véi Eu amava O YouTube só prestava quando os vídeos eram assim Quero ver só o do Naruto Naruto aqui Naruto 3GP Ai meu Deus Vem Mano Mano, tá mastigado, ó Caralho A verca do do Naruto Acho que não preciso nem censurar Não vai pegar copyright, não Não vai dar nem copyright, véi Caralho, véi Caralho, né Tem que ter essa imagem O que que tem O que é isso? Mano, o que é isso mesmo? Mano, não tô entendendo Aí você dá pra entender, mano Ei, saudade, viu Caralho, velho Eu amei esse vídeo Hum, Fortnitezinho No tablet titã Mano, o barulho Caralho Como que ele viu que tinha um cara ali? Olha isso Olha isso Olha isso Nossa senhora, mano Que isso, meu Deus Isso é um... Como é que chama? Ah, o trailer daquele filme lá do... Ah, do Emojo? Não, do... Do Skype, sei lá Skype O nome do filme é Vamos Skype Bora cá O nome do filme Caralho, que medo, véi O Pantos versus um bitroll Ah, cara Oh, besteira, viu, mano Ele fez em todos, véi Oh, cara Besta, viu, mano Caralho, tem tanta ponta assim No mundo de tudo, não, véi E o cara teve o trabalho De fazer em todos Bem direitinho É bem encaixadinho Caralho, foda Ah, caralho Foda de novo É muito bom Esse vídeo Ah, muito, mano Eu dou uma camisa assim Ah, sim Oh, manda esse vídeo pra mim Na moral, eu adorei Caralho, que isso? Sei lá Ah, pode deixar tão boa, né Não dá pra ver nada Eu acho que tem uma pessoa aqui Opa Ele queria que você tenha isso Ah, o que? Ah Ah Ah, isso Eita, conteúdo sensível Eu vou apertar pra ver Que idiota Caralho Nossa senhora Mano Tá mastigado, mano 20, 20, 20 Caralho Mano Não, velho Não acredito Caralho Tá rolando o vídeo Ainda Esse foi o melhor Feed de Minecraft Puta que pariu Hum, hamburguesinha Hum McDonald's McDonald's Hum Uh, com a Chick Nugget Não vai dar alguma merda Eu tô vendo Deu vontade Deu vontade agora Olha aí Ah, não Ah, não Velho Velho, olha aí Isso, velho Tá, o último do último Tá, o último Ai, caralho Ai Caralho Queimou Foi tudo Queimô Queimô Legenda por Sônia Ruberti